Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de covid-19. O coordenador Pilar Setti, doutor Nilton da Silva do Carmo, ratou declaração ne relaciona o dúvida público com a barra número mortal e a fulangusto nebe centro integrado gestão crise resista no dar mate o covid ou lae. Nilton explica se já não se mata a maioria mais o problema de respiração, o que não é efetivo com o SARS-CoV-19 não é assim. Se não se mata, se não se mata, se não se mata a maioria mais o problema de respiração. Se não se mata, se não se mata a maioria mais o problema de respiração. Se ele visualiza o problema de respiração, eles influenciam o efeito com o covid-19. Bota, essa é a ideia de a maioria. Daí, durante a noite, foi aada de evitar o covid ou evitar essa covid. Mas, antes deちょっと ter paciência, a maioria Sharon solve kombinates o SARS-CoV-19. Torasne Timor-Leste resiste caso cumulativo confirmado Rihun Sanurresen-Walo, recuperado Rihun Sanurresen-Lima, caso ativo Rihun Ruaresen, no caso óbito quase atoxida. Efisenia Babo, Lamberto da Silva, GMN.